Como é que é, mô, nega, Lisse? Yeah, mô, pô, Deus, não foi fixe, mê, não foi, mê, não Eu passei lá, muitas coisas, nega Barman, barman, mais um shot, well, you know? Tô no Rá, cê videi, o dia não tá ok A maçana não se lê, a baby tá má, eu sei Sem motivos pra celebrar, oh meu Deus, assim não dá Tô na luta, até onde dar, vamos ver no que isso vai dar Mas tenho fé que isso vai mudar Porque os putos no cubico só querem jantar Boga, nega, esse shot demorou pra vir, meu, como é que é? Mas já, nega, Lisse, como eu tava a dizer, pô, as coisas não tá a ser fáceis, nega Mbá, o Russell não tá a dar certo Gostam só que meu correria 24x7 Yeah, you know, vai tá me acontecer uma coisa muito estranha, nega, pô Como é tono que o pico? A dama me liga porque já não te quero Não sei o que, nega Não liado nada, nega, you know Tava feliz com a minha baby Tudo um mar de rosas Já parecia um jardineiro E enchia só de rosas Uma relação mais doce que um pote de mel Até aparecer o papoite que lhe deu chanel Yeah, o cotas trago a minha relação Como estripador me arrancou o coração Dei conta que o amor não é a solução Apesar do lovo, tens que ter money na mão Yeah, boy, paga, é verdade, nega Tipo, as pessoas pensam que é brincadeira, mas não é É muitas damas interesseras por aí Yeah, e a dica daquele papoite Eu quis ir discutir, mas eu vi cheio O papoite é um grande afudido, brother Um coronel, general, sei lá o que Seu contato e patente É pau, eu deixei mesmo, brother, fazer o que? Não tem mais nada pra fazer É um gajo aqui que tá no raço Não tem nada pra fazer 30 years, 3 years 30 years, 3 years Yeah, por isso é que eu tô aqui Com o pai e o cara Se ele vai tentar esquecer essa mão Mas, nigga Fuck that Não tem mais nada pra fazer Não tem mais nada pra fazer Não tem mais nada pra fazer